Música Aqui é a torre, o decolar está autorizado, passem para o controle de saída Torre e aqui a escondeira é Cycle, solicitando autorização para decolar Aqui é a torre, autorizado a decolar Trem recolhido Líder Raptor, aqui é o Chequemato, avistamos vários bandidos na área do all Eles parecem estar em curso com interceptação Ciente na mira Ciente na mira Estou com Flankers Muito bem rapazes, vamos pegá-los Falcão Flankers, estamos chegando ao objetivo Vamos pegá-los agora Ciente na mira 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 Vocês detectam o que isso acontece com todos os cortes? Ciente na mira Ciente na mira Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.